Operaçãozinha aqui no mini índice, apenas dois contratos, esperando bater aqui no meu take profit. Operaçãozinha ao vivo pra vocês aí. Novo candle aqui. Eu só preciso descer mais um pouquinho só. Eeeh, moleque. Tá aqui R$104,00 de lucro ao vivo pra vocês, galera. É isso aí, ó. B3 Operacional Vencedor. Tá esperando o quê? Vem lucrar com a gente. Tchau. Tchau.